Olá pessoal, e olha a extraordinária em cima da Paulinha hoje está aqui para pegar a visão à noite na pracinha de Arara, né? Que eu estou vindo hoje. Está muito movimentado, pois vai ter festa, amanhã é feriado aqui na cidade de Arara, municipação política. Mas antes eu quero lembrar do meu patrocinador, que é o nosso amigo Neto do supermercado Duarte. Ele está com o mês de dezembro todinho, com várias promoções lá, diversas coisas lá. E está desejando um Feliz Natal para todos os seus clientes, que realizem todos os seus sonhos. Vamos lá pegar a visão na pracinha. E também o meu patrocinador, Dãozinho da Canaão Veículo, fica localizado ali na Rua Gama Rosa, em frente à Prefeitura de Arara. Você quer comprar o carro, não sabe onde ir? Vai lá, Dãozinho da Canaão Veículo. Vamos ver, gente, o look da Paulinha de hoje. Olha. Olha o jeito que ela está, gente. A cabeça aos pés. Está vendo? Presta atenção aqui. Deixa eu deixar assim para vocês verem, olha. Olha ela hoje, como é que está, de bota. Dei vaquejada, mas não vou não. Estava pensando em ir, mas não vou não. Não gosto muito de vaquejada. Olha. Gostei dessa bota. Eu ganhei. E uma colega super legal. Pelo abraço para a Vera e Mary. Olha, gente, a Paulinha está arrasante ou não está? Depois eu vou tirar umas fotos e vou deixar aqui para vocês verem. Olha ela. Olha a garota. Vamos deixar... Beijo para todos vocês. Vamos deixar de besteira, vamos ver os vídeos, vamos ver a praça. Olha aí, gente, como está linda a nossa cidade de Arara. De parabéns. 61 anos de participação política. Olha, gente. Peguei a visão. Peguei a visão aqui. Está muito movimentada. Pessoal aqui, ó, tirando foto. Na praça. Olha. Pessoal, gente. Bora. Eu vou continuar de andar por aqui. Só uma coisa que eu não acho interessante é a praça sem banco, né? Bem chato, né, gente? O pessoal quer namorar, não tem um banco para ficar. Olha, fica sentado aí, ó. Eu achava que era melhor a praça com banquinhos. Entendeu? Olha, gente, como é que está. Está bem humanizado aqui. Está vendo? Valeu, Paulinha. Valeu. Paulinha, tem a opinião. E aí, o que é que você está achando da praça? Boa noite, Paulinha. Como é que você está? Estou ótimo. Tudo bem? Então, Paulinha. Eu estou muito feliz com a organização da Prefeitura Municipal de Arara. E tem um ótimo trabalho. Trabalho esse que modificou a praça da gente, né? Ficou diferente. Ficou linda, né? Linda demais, linda demais. Agora, só tem uma coisa que eu achava que está faltando, é os banquinhos. Mas, Paulinha, é porque a partir de janeiro, Paulinha, vai vir o binário que vai estar de pular, Paulinha. Ah. Aí, vai modificar. A partir de dezembro, você vai ver uma coisa nova na nossa praça. E vai ser uma coisa diferente. Então, tá bom. Como nunca foi vista na cidade. Ei, venha todos. Venha todos. Venha todos para conhecer essa cidade maravilhosa. que se chama Arara. Venha conhecer todos. Todos venham conhecer Arara. Uma cidade maravilhosa. Cidade essa hospitaleira. Uma cidade que acolhe todos, de toda maneira. Né, Paulinha? É isso aí. Então, valeu. Vou lá pegar a visão aqui. Obrigado, Paulinha. Obrigada aí, você. Uma boa noite para você, Paulinha. E se manhã é um perigo, senhor. Ok. Pega a visão, sinta a pressão. Com o seu dedo, deixa o like, meu irmão. Pega a visão, sinta a pressão. Com o seu dedo, deixa o like, meu irmão. Vamos ajudar nossa amiga Paulinha. Gente descendo com a terra na da terrinha. Vamos ajudar nossa amiga Paulinha. Gente descendo com a terra na da terrinha. Quando ela mostra a realidade. Vem conterrano que até chora de saudade. Quando ela mostra a realidade. Vem conterrano que até chora de saudade. Sua amizade é melhor que ouro. Na internet a Paulinha é escuro. Sua amizade é melhor que ouro. Na internet a Paulinha é escuro. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar. Que céu foi esse que nasceu essa estrela? Onde que vive essa joia rara? Que céu foi esse que nasceu essa estrela? Onde que vive essa joia rara? Para você que não sabe, meu amigo, é na minha Paraíba, na cidade de Arara. Para você que não sabe, meu amigo, é na minha Paraíba, na cidade de Arara. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar. Vamos compartilhar, se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar. Aí minha amiga Paulinha, homenagem ao cantor e compositor João Luca. Pega a visão, sinta a pressão e com o seu dedo deixa o like, meu irmão. Pega a visão, sinta a pressão e com o seu dedo deixa o like, meu irmão. Pega a visão, sinta a pressão e com o seu dedo deixa o like, meu irmão. Pega a visão, sinta a pressão e com o seu dedo deixa o like, meu irmão. Vamos ajudar nossa amiga Paulinha, gente descendo com terra na da terrinha. Vamos ajudar nossa amiga Paulinha, gente descendo com terra na da terrinha. Quando ela mostra a realidade, vem com o terreno que até chora de saudade. Quando ela mostra a realidade, vem com o terreno que até chora de saudade. Sua amizade é melhor que ouro, na internet a Paulinha é escuro. Sua amizade é melhor que ouro, na internet a Paulinha é escuro. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar. Para você que não sabe meu amigo, é na minha Paraíba na cidade de Arara. Para você que não sabe meu amigo, é na minha Paraíba na cidade de Arara. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar. Vamos compartilhar, se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar. Aí, minha amiga Paulinha, homenagem ao cantor e compositor João Luca. Ei, pega a visão, sinta a pressão E com seu dedo deixa o like, meu irmão